A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que eu te amo... O pai fala por vez que você não afirmou, é que não. Não é possível fazer a vida em que você não obedece as coisas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela vai nao. E hoje em dia, vai nao. A CIDADE NO BRASIL Não tem nada mais chegar nessa área. Mas, quando você está com medo, você não vai ficar bem. Então, vamos começar. Se você caminhar com o fogo, você não vai ficar em um lugar onde você vai. Você sempre vai ficar em uma espécie de vítimas. Precisa de atenção no caminho. Tchau Vamos lá! Não, 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 não. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que? É uma mulher antigamente. Eu era um funk, que eu publia. Quando eu fiz itine de Indies. O que? O que é isso? O que foi o primeiro que faz a gente do com um burro. Eu fui embora de uma amostra de um burro de um an grantsador. Eu fui embora pela amostra. Eu fui embora de um braço. O que eu fui embora para uma amostra. O que eu fiz assim? Então, eu não sei se você decidiu... Como você decidiu, eu não sei se você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro, você não tem夢. Eu não tenho dinheiro, mas eu falei assim... O que é que você quer dizer? Hã... O que é isso? É verdade? Mas tudo bem, a resposta é a sua liberdade. Né, se pode ser que a sua nova possibilidade tem que existir. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu acho que era assim, mas isso também mudou, mas... O que você não tinha feito antes, ele foi abandonado. Se você não tem valor, não é possível. Não tem nada disso. Entendi. Aquele homem é diferente de um bom pai. Mas, se você não sabe, a criança pode ser um filho. Não, não é? O meu pai está morrendo. Eu tenho que ter o meu pai. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você é o seu lindo. É muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Não. Eu sou um filho que o seu pai está lendo. Eu estou sempre de todos os divertidos. Na primeira vez, eu acho que eu gostaria de fazer. Agora, como um cara do mundo. Eu não vou ganhar. Vamos lá. Ah, essa... O que é isso? Você não tem um pícara dos canais? Eu tenho medo, né? Mas se você não tiver, não é? Ai que isso? Você é tudo bem? O que? É? O que é? O que é isso? O que é o dinheiro sem ser, tudo estava bem. Eu estava todo bem, mas o que foi que você não estava a caso. Você estava de um homem sem você. Eu não estava de um homem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você também está me arrumando, não é? O que é isso? Estou me arrumando... Eu... Não estou mal... Oi! Estou aqui! Uma grande! Você tem bastante restante, né? Então, você está sentindo. Os outros homens também podem enviar aqui. Esse piano é o seu coração? Mas... Talvez isso seja o contrário. Não há uma esperança de esperança. Não há uma esperança de desigualdade. O que é que eu quero dizer? Deixe-me lembrar um pouco. Aquele filho está com um grande秘密. Eu não tenho medo de me despedirar. Eu tenho certeza de que eu vou fazer isso. Eu tenho certeza de que eu vou fazer isso. O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer? E aí Você responde assim? Entendi Sim, você tem que ter esse instrumento Se você tem que ser um bom para você Se você tem que se transformar com um amor Se você tem que ter o caminho que você está fazendo Você tem que ouvir o que você está fazendo O que você está fazendo? Você tem que ter uma nova possibilidade de abrir a porta Você tem que ter que ter que ter Você tem que ter que ter que ter Vamos lá, vamos lá. A noite já está amanhã. O caminho do deserto é o que será? Tchau, tchau. 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 Vincenzo? É? Ah, a服? Pajama? Se você não tem roupa de dormir, eu disse que ele estava me enviando. Ah, é isso. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que ele está me enviando. Ahahahah Vinh! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, o que é isso? Não, estou aqui... O que é isso? O que é isso? Por que não importa... O que é isso? O que é isso? Não importa se você tem um amigo que estava preso de você. Ah? O que é isso? O que é isso? Eu não sei se você gostou de agora, não? Não, não sei se você gostou de ver com os amigos. Olha, você é muito bonita É? O que você quer dizer? Mas, enfim... Esteve é uma coisa que não pode ser engraçada Mas no mundo tem muita coisa estranha Não... Mas... Mas... Ah, desculpa... Não, desculpa... Não... Não... Não tem que fazer isso... Não, mudança... Acho que... Não, não tem que fazer isso, não. Mas não tem que pensar... Não tem que fazer isso... Ah, mas... Não tem que ter de... Não tem que terlich. Não, não tem que ter'ido. Ah, você está ligado? Ah, desculpe. Não não ouviu muito. Mas... Como você está com a gente... Não é? Ah...entos... Sim... Então vamos até depois. Ah...entos... Hoje é um pouco... É um pouco... É um pouco... É um pouco... Né... É... Desculpe, eu realmente não vou fazer isso aqui. O que é que eu estou fazendo hoje? Hum... Bem... Se você não ficar bem, eu não vou fazer nada. Então, eu vou fazer isso. Sim. ... ... ... ... ... ... ... Eu não sei se você gostou, mas eu não sei se você gostou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vincente, eu não tenho nada, mas... Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Não, não, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Ah, Vincente, quem é a Cásarin? É? T...突然, o que foi? É o seu nome, certo? O que foi? O que foi a Cásarin? Não era algo estranho. Eu acho que era algo estranho, mas... Quem é a Cásarin? Não, eu não sei. Não, não... Eu acho que... Eu acho que... Cásarin é... Você, né? Hum... Então, vamos lá, vamos lá. Porque, se você está cansado, eu não sei o que fazer. É? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá… Nós, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá, ruleέx preciso. Vamos lá, vamos lá. Não, não é? Não, não é? Você viu a televisão? Não tem muitos inimigos? Todos os clientes estão ficando com medo. Eu acho que você está ficando com medo. Eu acho que você está ficando com medo. Sim, obrigado. Isso é verdade. Você não tem que me confiar. Você não tem que me confiar. Você não tem que me confiar. Eu vou dizer isso, mas eu vou estar em um momento que eu estou fazendo o seu corpo. Então, você pode deixar o seu objetivo. Hum... Você é uma pessoa tão bonita. Você pode me ouvir o seu papel? Quer dizer, eu também disse que o pessoal estava aqui na casa. Eu também disse a minha mãe. O que é o cliente? Ou seja, o cliente está relacionado com a Lin? Sim. Eu estava falando de me desculpa. Quando eu pensei a minha mãe, quando eu pensei a minha mãe, ou a minha mãe, ou a minha mãe, ou a minha mãe, eu estava me desculpando. Eu gostaria de me desculpar. Eu gostaria de me desculpar. Por quê? Por que você se tornou assim? Por que você se tornou assim? Quando eu pensei a minha mãe, eu disse que eu estava me desculpando. Mas eu disse que a minha mãe, a minha mãe, é uma coisa que me lembrou. O que foi? Eu consegui ser capazes de fazer isso. Mas eu não me lembro. 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 para que você esteja com o dinheiro. Mas eu não me lembro. Eu nunca me lembro. Eu nunca me lembro. Eu sou nem ela. Eu não olhe para você. Eu não acho que você está aqui. Tchau, tchau! Você é louco, né? Você não conhece as mulheres que estão dormindo. O quê? Você, você está fazendo isso? Você é louco, né? Você tem que morrer como eu. Você tem que ser roubado, destruir e fugir. Você não pode amar. Você tem alguma coisa? O que é a sua mãe? O quê? Eu tinha que ir embora na escola. Você tem que ir embora de outros homens. Você tem que ir embora de outros homens. Então, eu acho que é uma coisa parecida. O que é? O que é a mãe? Eu amo a mãe. Eu acho que isso é uma coisa que não me parece. Você, você se torna com a me, ela vai dormir. Eu vou lá pra cá. Eu vou voltar. Eu não estou falando. Eu não estou falando de viver ou de morrer. Eu não estou falando de um piano feliz. Eu já estou com um papão que você não me esqueça de falar com essa. Você está com as minhas coisas. Até para o meu filho. Eu já estou com a sua própria mãe. Eu já estou com o filho do nosso pai. Eu já estou com a sua mãe. Eu já estou com a sua mãe. Eu já estou com o filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Na verdade, eu acho que a gente tem um pouco de água na casa, e a gente tem um pouco de água. Ah, esse apartado é um pouco de água. Se você quiser se torna se torna. É isso mesmo? Então, eu vou provar agora. Vincenzo, eu vou te ajudar. E aí E aí E aí O que é isso? Agora eu vou fazer o que é que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? Hoje é o time de noite. Não tem nada de estar aqui, mas não tem que ir. O que foi? 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 O que é isso? O que... Isso é um dano feliz. Eu quero te cair um novo balão. Você tem uma mulher aqui. O que é isso? Com as flores do mundo, as flores do mundo e as flores do mundo. Os prédios são os prédios do mundo do mundo. Os prédios do mundo é muito importante. Isso foi o conhecimento do mundo do mundo hoje. É muito bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, eu não tenho. O que é isso?